Olá pessoal, sejam bem 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 vindos ao meu canal Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito importante pra mim Aquela que tá sempre detrás das câmaras e me ajudando em tudo que eu faço aqui É a minha irmã Ana Bárbara Oi, 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 oi E aí Galerinha? Quem assiste o meu canal? Tudo bem com vocês? Olá Galerinha, eu estou aqui com a minha irmã ali, ó, e a minha família toda ali dentro, não dá pra ver daí A gente tá saindo agora de Wanderlândia pra Imperatriz Enfim, galera, acabemos de chegar, entendeu? Cansada, minha bunda tá doendo, entendeu? E essa aqui, a galera é de novo nessa lanchonete aqui com o nosso motorista. Camila do aeroporto. Gente, a gente vai terminar de comer e logo, logo a gente vai pra... Pro aeroporto. Pro aeroporto e... Gente, a gente acabou de chegar no aeroporto. A gente tá só esperando as pessoas passarem, não? E é isso aí, gente. E até mais tarde. Beijão. Tchau, tchau. Nessa geração. Olha aí pra quem queria saber como é que eu subi no avião. Bom, pessoal, a gente acabou de entrar no avião. Primeira vez dela. E é isso, gente. A gente se vê lá em Brasília. A partir deste momento, todos os aparelhos de Vitória que vocês vão colocá-los em todo avião. Não, 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 não. Cheguemos no aeroporto. Oi, pessoal. Cansada, gente. Finalmente chega. Você não repara a minha família. O fome. Ó, ó o cabelo, a maquiagem. Ó, gente, a situação. Uns caras de fome. Bom dia, galera. Bom, galera, você que é a pessoa que me deu o avião é quem me ajudou, né? Ah, não é foto, não é vídeo. Sabia que eu sabia? É, tu me engano. Um beijo. Dá tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Moisinha. Oi, gente. Olá, pessoal. A gente acabou de chegar aqui no Saara, né? Agora vamos tomar banho nela ruim. A gente já entrou no Saara, tudo direitinho. E olha a roupa que eu gostei. Que chiquérrim. Ó. Pão de gada. Chiqueta no sal. Oi. 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 Oi, galera. A gente acabou de chegar. Já tô com o uniforme já, o preparão. Só esperando pra consultar, fazer certas perguntas pra deixar a barba por dentro. Bom, agora eu tô usando uma conselha nova agora, né? Comecei a tomar o medicamento. Mas, Saara, tem que tomar de novo. E olha eu aqui de novo, minha gente. Oi, oi, meus amores. Ei, manos. Fala, galera. Fala, meus amores. É... Essa sala aqui. Tá bom. É o exame pra fazer sobrepulmonar, pra saber como é que tá a força no pulmão. E avisando, gente, hoje é o penúltimo dia dos... Do... Da água, dos remédios, tá? E assim, gente, fé em Deus. Quinta pra sexta a gente já vai receber alta. E só que em julho eu vou vir novamente, só que apenas pra passar um dia. Pra saber como é que tá a força. Até agora, gente, na verdade, não teve muito processo não, sabe? Parabá. Não teve muito... Com erro de gravação. Não teve muito processo, que é pra ver se diminui o tamanho da cabeça. Puxa o ar. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 pu Essa menina é um presente no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Olá pessoal, sou Ana Baur e estou apresentando os tipos de bunda Aqui no canal da Estelope Primeiramente, a bunda redondinha, sem fome Hoje também temos a bunda, a previsão de bunda é grande Eu vim aqui lá no oeste e tenho a bunda, a bunda ensinou do momento É a minha, a minha é desse jeito Olá pessoal, a gente está aqui no cinema Bom galera, a gente acabou de chegar no cinema E aí galera, quer assistir meu canal? Ainda fala, 1, 2, 3 e... Tudo bem com vocês? Vai lá Rony Tomou meu cabelo E cadê a rosa? Sumiu o rapaz 1, 2, 3 Ah não, despausou Mas que dá pra ver Gente, o Lula está no avião Fala já Rony Já? Pode? Vai minha mão, tu vai Olha se o princ... Não 1, 2, 3 e... Já? Tá, 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 tá Vai lá Olá pessoal Bom, hoje eu estou recebendo alta já Já acabei de me maquiar, né Aí eu fico só trocar de roupa esperando me machar Aquela filha na rua até agora ela não apareceu Que é pra comprar umas coisas até agora Tô ficando prepara, né Já tá quase dando horário do Uber chegar E é isso aí gente E a gente se vê Fé de me machar mais tarde a gente se vê Lá no avião Beijão Gente, tchau, tchau Um beijo de vocês Olá pessoal A gente está aqui no aeroporto A gente está preparando para ir embora Graças a Deus E finalmente, né Assumida apareceu Beijo, gente Ó, agora que eu comprei É lindo, né Bom, gente, qualquer coisa em minha vida Beijo Tchau Agora de lanchinho Baba você aí que não pode Tchau, tchau, gente, beijo E assim crescer Cunhos errados Olhos fechados Lá pessoal A gente chegou a fazer o momento A gente está vendo o avião Pão de pesação Oh, 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 oh Lá dentro do avião E aí quando chegar lá Eu mando isso pra vocês Beijo, gente Tchau, tchau Fala galerinha Ela disse que tem pra apritar Mas aí vai demorar Não, gente Fala galerinha A galera ali, gente Olha atrás Que é o novo motorista Dá o tchau aí Então sabe A madrinha lá atrás Não dá pra ver A madrinha aparece A gente está no exato momento, gente Pra Wanderlândia Ah não, menino velho Inscreve aí Não, menino Não, não Dá o like aí Beijo, gente Tchau E aí